Bom, hoje eu vou trazer pra vocês então até a frente das câmeras o responsável. Ele é um dos responsáveis por deixar muitas mulheres e homens bem vestidos aqui em São Paulo, não é, Pedroso? Lógico. Eu sempre digo em todas as nossas gravações, nunca se esqueçam. A primeira impressão que fica, então, bem vestido, estar bem apresentado é importantíssimo. E aquilo que eu digo também, a gente não pode ficar bem vestido só pros outros verem, né? Falar assim, ah, vou ficar bonito porque o cara vai ficar reparando na minha roupa, não. A gente tem que estar bem vestido pra nós mesmos. Sim, você se dá o prazer de... Aham, a gente se sente bem, na verdade. A gente tá aqui na Marrogani e Miss Marrogani, eu vou mostrar pra você, algumas roupas em linho, da melhor qualidade, não só em linho, tem rami também, tem uma gravataria canasta excelente. Eu vou começar mostrando pra vocês ternos, olha. Olha só, cada cor linda de terno que eles têm aqui. Por isso, bonita, quantas cores tem aqui, mais ou menos? Aproximadamente, o cliente vai encontrar entre rami, puro linho e gabardino de microfio, aproximadamente 12 cores. 12 cores? Olha, eu vou passar pra você um preço de um terno em microfibra, ou melhor, gabardino de microfibra, né? Gabardino de microfibra. Três vezes de R$49,67. Em três, está tudo em três vezes aqui, Pedro? Tudo em três vezes, e nunca, preste bem atenção, os pagamentos serão, você vai dar três cheques, o primeiro para 7 do 11, o segundo para 7 do 12, o terceiro para 7 de janeiro de 95. Último pagamento, só pro ano que vem. Aqui tem mais um preço que eu quero passar pra você, ó. É um terno em rami, essa aqui é mais uma cor que eles têm aqui, três vezes de R$40,00 o terno em rami, tá bom? Agora, a gravataria canasta. É uma gravataria italiana, são gravatas importadas, ensino, olha só, cada desenho lindo que você vai encontrar aqui na Marrogani. Gravataria canasta. Quanto que tem essas aqui? Três vezes de... Três de R$7,67. São todas em pura seda, e nós temos mais de 200 estampas em gravata. Olha só que lindo, já viu um presente de Natal agora, hein? Excelente, é um presente super barato e super chique. Quer ver? Camisas, olha, camisas, você que tá pegando camisas pra se vestir bem. Essa aqui é em tricolina em manga curta, várias cores, três vezes de R$6,50. Essa aqui é a tricolina em manga longa, três vezes de R$7,67. Agora dá uma olhada nessas aqui, ó. Essa aqui você falou que também é em tricolina e fio tinto, né? São tricolina e fio tinto, listradas, e ao lado nós temos as fios tinto em puro linho, que é uma raridade. Essa aqui é linda, hein? Bárbara. Dá pra ficar muito bem vestido. Agora, para as mulheres, Miss Marrogani. Olha só, vou mostrar alguns modelos pra vocês de roupas. Vou começar passando um preço dessa daqui, ó. É uma blusa em cambraia de linho, três vezes de R$13,90. Sempre lembrando, né, Pedroso? Tudo em três vezes. E cheques para 7 do 11, 7 do 12, 7 de janeiro de R$95,95. Tem mais um preço aqui, Luiz. Volta aqui, ó, pra você fazer, pra você combinar, fazer um conjunto com essa blusa aqui. Olha, essa saia aqui, ó. 100% rami. Três vezes de R$10. Forrada em cetim. Forrada em cetim também? Olha só, ó. Forrada em cetim. Conjunto em puro linho bordado. Dá uma olhada aqui nos detalhes do bordado. Três vezes de R$30. Três vezes de R$30,00. A saia sendo a saia forrada em cetim. A saia também bordada. Olha só. E forrada em cetim. Olha só, tá vendo? Tem conjunto em três peças em rami também, ó. Três vezes de R$40,00 esse conjunto. Olha. Bonito. Olha só o fecho dele, gente. Que lindo. É o casaco, a blusa, a regata e a saia. Todas três peças em cetim. Três vezes de R$40,00. Três vezes de R$40,00. Se você quiser pagar a vista, pode pagar a vista também. Você tem 10% de desconto. Três vezes. Primeiro cheque para o dia 7 de novembro. 7 de dezembro, 7 de janeiro. Vai para o último pagamento. E janeiro. Tá bom, hein, Pedroso? Provação, vai até quando? Até o próximo final de semana. Domingo, qual horário? Domingo, das 9h às 18h. Aqui na rua? Na Avenida de Júri. Avenida. 638 é a masculina. E no 698 é a mesma roda que a feminina. Isso aí, Moema, telefone? O masculino é 5735-233. E o feminino é 570-0711. Venha, eu estarei aqui te esperando. Tá, Pedroso vai deixar você muito bem vestido. Pode ver.